Dizem que eu não sou capaz Dizem que eu não vou vencer Não é na minha força Mas sim em nome do meu Deus O poder da unção está sobre mim Me adestra pras batalhas Não importa o que pensam de mim Vou deixar pra trás as minhas limitações Pois o Senhor não vê como o homem vê Ele está atento aos corações Ele exalta o puro de coração Se revela aos que buscam sua face Fui atraído pelo poder desse amor Tudo posso com meu Deus Tudo posso com meu Deus Tudo posso com meu Deus 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 Com meu Deus